Fala rapaziada, beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se, se possível deixe o like e compartilhe o nosso canal. E se tiver interesse, pessoal, estamos na nossa quarta ação entre amigos, onde por apenas R$ 36,00 vocês concorrem a um Go Power completo, com suspensão fixa legalizada. E eu também já abri a quinta ação, pessoal, onde por apenas R$ 15,00 vocês concorrem a um iPhone XR ou a um Pix de R$ 2.800,00. Essa rifa do iPhone barra pi, que são apenas 300 números, então essa vai terminar bem rápido. Galera, eu vou falar hoje sobre duas caminhonetes que eu tenho falado bastante aqui no canal e tem mais alguns conteúdos que eu quero explorar delas. Mas eu quero falar de duas motorizações específicas delas, que eu não vejo muito conteúdo, muitas pessoas falando na internet. Silverado, gasolina e F-250 a gasolina. A F-250, inclusive, tem pessoas que nem sabem que saiu com esse motor, mas sim, ela saiu. A Silverado, ela começou com essa motorização em 97, logo que ela veio para o Brasil, trazida da Argentina, ela tinha essa opção do motor a gasolina, do motor Maxion, 4 cilindros, da D20, da chifralé D20 e o motor MWM 6 cilindros. Mas esse motor 6 cilindros, a gasolina 4.1, é o mesmo motor do Ômega, que é o mesmo motor do Opala. No Ômega, ele já sofreu melhorias na injeção eletrônica, é um motor que teve um retrabalho. E na Silverado, ele também sofreu algumas alterações. Ele perdeu um pouco de potência, ele perdeu aí 30 cavalos de potência, mas ele ganhou torque. Porque sempre lembrando, galera, para arrastar peso, para levar peso, o que importa mais do que a potência é o torque. Então, ele perde aí 30 cavalos com alterações de comando, etc, etc, mas ele ganha torque. Uma caminhonete, você precisa de mais torque do que potência em cavalaria. Então, e é um motor injetado. Diferente da C20, que é a D20, a gasolina, que é a antecessora da Silverado, que era carburada, na Silverado, esse motor passa a ser injetado. Dos motores 6 cilindros, a gasolina da época, ela é basicamente a mais fraca. Porque se a gente pensar que a F1000 4.9 e motor Falcon americano 6 cilindros tem 149 cavalos, a S10 V6 tem 180, a Ranger V6 da época 162 e a F250 205 cavalos, A Dakota também, que nessa época aí, beirando os anos 2000, também era comercializada, tinha 177 cavalos, se eu não me engano. É o motor aí mais fraco em questão de potência e torque. Mas essa Silverado com essa mecânica, ela tem um desempenho bem tranquilo, tá? É uma caminhonete que ela não vai andar a horrores, mas ela anda bem. Ela não é uma caminhonete fraca, ela vai poder levar peso, ela vai poder ter um desempenho interessante, vai andar aí, às vezes dependendo de velocidade final, até mais do que a Silverado 6 cilindros a diesel, tá? Ela tem aí, ela pode passar de 180 a 190 km por hora. Ela tem uma velocidade bem interessante de final. A arrancada dela não vai ser tão ruim assim, mas obviamente que se você socar peso nela, se você carregar ela, ela vai ter um desempenho um pouco inferior a uma Silverado diesel, principalmente se for uma Silverado diesel com uma turbinada, né? Com um motor turbo. Até pouco tempo atrás, eu achava muita vantagem em comprar uma Silverado dessas, porque apesar dela não ter o torque que a 6 cilindros turbo diesel tem, mas ela anda sim, de certa forma até um pouco similar aí, como eu falei antes, né? Ela não tem o ronco também, que eu acho extremamente bonito o ronco do MWM 6 cilindros, mas ela tem uma manutenção muito interessante, inclusive se comparado às V6, S10, Ranger, era a própria F1000 4.9 e a F250 4.2 V6 a gasolina. Ela tem um custo e manutenção bem interessante, mas o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, tá difícil de achar uma caminhonete dessas inteira. Até um tempo atrás você ainda achava, porque o pessoal presta gasolina, aí tinha caminhonete, não usava muito. Hoje não, hoje tem uma onda aí de caminhonetes dessas que foram usadas para trabalho, outras que foram rebaixadas, outras mexidas, outras tipadas para álcool. Uma série de coisas aconteceram com elas, porque elas eram mais baratas do que a Silverado, independente de ser a Silverado 4 cilindros ou 6 cilindros turbo diesel, a Silverado 6 cilindros da gasolina era a mais barata. Então, o pessoal começou a usar, usar, nesses últimos anos. E os exemplares que estavam inteiros, hoje em dia é extremamente raro achar. E agora, ela já vinha subindo de preço e agora com a pandemia ela subiu mais ainda. Então, achar uma caminhonete dessas, como era até poucos anos atrás, que você achava uma caminhonete dessas em bom estado por vinte e tantos mil reais, é praticamente impossível. Então, ela já subiu tanto de preço que ela começa a ficar num preço aí, às vezes, similar a uma MWM 6 cilindros turbo diesel. E aí eu já não acho vantagem pegar uma Silverado à gasolina. Eu já acho vantagem, já acho melhor juntar um pouquinho mais e ir para a 6 cilindros turbo diesel, que é uma senhora caminhonete e eu prefiro bem mais. E na outra ponta, concorrendo junto, afinal, ambas são caminhonetes full size, temos a F250 com motor 4.2 V6, um motor americano, um motor com 205 cavalos. Mas ele é um motor, pessoal, essa caminhonete veio para substituir a F1000 4.9, né, gasolina. Esse motor, ele tem 205 cavalos, mas em torque, ele tem 30 e alguma coisa, quilograma força-metro de torque, ele tem um torque aí similar ao da Silverado, a gasolina similar ao da F1000 4.9. Então, você quando anda nessa caminhonete, você sente um pouco que ela, apesar de ter a potência toda, ela sente um pouco o peso em baixas rotações, e quando está crescendo para sair do chão, parece que ela sente mais um pouco o peso. Mas ela tem, depois que embala, ela tem um desempenho bem interessante, né, afinal, são 205 cavalos e ela tem um consumo também bem pesado. Ela bebe bastante. E eu acho que o pior de tudo é que essa caminhonete em si, ela nunca foi tão barata. Existiam, sim, alguns exemplares aí por 28, 30 mil reais, mas se comparado a Silverado, a gasolina, ela nunca foi tão barata assim. Ela sempre foi uma caminhonete cara. Ela foi a D98, modelo 99, até 2003. A Silverado, a gasolina, foi até 99, de 97 a 99. Mas a F250, a gasolina, ela nunca foi, nunca teve um preço tão baixo assim. E eu também digo para vocês que a manutenção dela, ela é uma manutenção cara. É uma manutenção cara porque as peças dela não são tão fáceis. Esse motor aí é um motor meio que exclusivo dela. Não tem outros veículos, pelo menos eu desconheço, outros veículos com essa motorização 4.2 V6, 255 cavalos. É esse motor aí. Claro que no mercado americano você vai encontrar mais. Mas é uma caminhonete que eu acho que talvez valha menos a pena do que a Silverado. Porque ela pode ter aí seus 200 cavalos, mas na prática ela não tem todo esse desempenho. Ela não parece ter 215 cavalos, tá? E o custo de manutenção vai ser caro, né? E todo mundo quando for querer comprar e vai pesar mais ainda na F250, vai ver lá o preço lá, que é um preço alto, ainda mais agora, repito, com a pandemia tudo subiu de preço, inclusive esses veículos, porque ambas nunca foram tão boas de mercado. Mas agora tudo subiu preço, independente se é algo bom ou ruim de mercado, de estar em bom estado, em péssimo estado, em médio estado, tudo subiu preço. Então assim, na hora que você comprar uma dessas, depois para te revender, vai ser um pouco difícil, porque vai ser uma caminhonete que tu vai pagar às vezes 45 mil reais, né? Que uma caminhonete que todo mundo sabe que bebe muito, uma caminhonete que tem um consumo alto, uma caminhonete que tem um custo de manutenção mais elevado ainda que o da Silverado, né? Então eu acho que ela acaba ficando aí num pior nicho, numa pior posição do que a Silverado, tá? A Silverado ainda você vai conseguir peças de ômega, vai conseguir peças no motor, eu digo, né? Estamos falando apenas de motor. Você vai conseguir aí peças aí, barganhar peças com diversos veículos e tem ainda variedade de peças, né? É um motor que vem em grande escala. Já essa caminhonete, além dela não ter vendido muito, é um motor exclusivo dela. Então eu, sinceramente, eu não indico muito a compra. Eu, se você for escolher entre essas duas aí, dê preferência para a Silverado, a gasolina, tá? Se você puder colocar um pouco mais de dinheiro, vai logo numa diesel, tenta pegar uma seis cilindros turbo diesel. Isso aí, tanto para a F250 como para a Silverado, tá? Porque eu tenho vídeo já, um vídeo recente feito, falando sobre a motorização. O motor, quando é as versões turbo diesel, seis cilindros, MWM Sprint, é o mesmo motor, muda pouquíssima coisa. Então, se você puder pegar uma com esse motor, melhor ainda, beleza? Em todos esses vídeos que eu faço, pessoal, falando que carro X vale a pena, carro Y não vale, não é para colocar um carro num pedestal e dizer que o outro não presta, ou, enfim, qualquer forma, de qualquer forma, não é para rebaixar nada. Se você tem uma caminhonete com essa motorização, se você gosta, beleza, tá? Agora, não precisa se sentir ofendido com isso, de forma alguma é para rebaixar. Eu sempre digo isso porque, hoje em dia, a gente expressar a nossa opinião é um pouco complicado, né? O que a gente conviveu, o que a gente sabe é um pouco complicado, porque, às vezes, experiências são diferentes para as pessoas, né? Muitas pessoas aí falam mal de Citroën C4, por exemplo, que é um carro que eu tive dois exemplares já e zero problemas, né? Então, algumas pessoas, às vezes, falam mal sem saber, outras tiveram más experiências, isso faz parte, não é para rebaixar a conquista de alguém, o bem de alguém. E se o teu sonho é ter uma caminhonete com essa motorização, vá em frente, porque, apesar de elas terem qualidades e defeitos como todo carro, ambas são caminhonetes, sim, legais de andar, roncão, barulhão, elas... Ah, dá para usar, para trabalhar, dá para usar no dia a dia. Vai ter um consumo elevado? Vai. No caso da F-250, vai ter um custo de manutenção mais puxado? Vai. Mas, cara, ninguém pode dizer se o sonho da pessoa vale a pena ou não vale a pena. Só a pessoa mesmo que, depois de conviver, depois de viver, que vai dizer se gostou ou não gostou. Enfim, valeu por ter assistido o vídeo aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço.